Tô falando pra você, rapaz, esse cara tá demais. Todo dia ele afronta uma com a gente. Tá demais. Qual que é, duro um bolachão na orelha daqui a esse área, eu não adianto. Não adianto. O Didi é cínico, rapaz. Ele faz e fica olhando com uma cara descarada pra você. Todo dia de futebol, que eu fui jogar futebol, que eu não pude nem sair do campo. Ele me amarrou todas as roupas, amarrou tudo com nós, assim, como é que eu vou me sair. Nós vamos ter que aprontar alguma pra ele. Tem que fazer uma pra esse cara. Mas tem que ser bem feita, uma bem feita. Tem que ser bem feita. Vamos passar, tirar um sarro da cara dele. É que a gente tem que gozar da cara dele, né? Isso mesmo. O que nós vamos fazer, então? Sei lá, pensar em alguma coisa. Ah. É. Um trote. Um trote. Um trote. Então, montando um cavalo e sai pro pacote. Não, rapaz. A gente liga no telefone aí, dá um trote nele, fala que é outra pessoa. Não podemos fazer isso? Ah, está ótimo. Então tu liga pra ele e pronto. O quê? Tu liga. Eu? Eu com essa minha, com esse meu sotaque alemão, ele vai me reconhecer logo, rapaz? Não tem que eu falo tudo. Eu também vou. Eu também vou. Não, eu com minha voz de queijo de Minas, ele vai conhecer logo pelo cheiro. Eu sabia que você ia sobrar pra mim. Tudo bem, eu já bolhei um plano aqui. Eu sei o que eu vou fazer com ele. Vai, amor. Aguenta aí. Vai. Eu vou ligar. Vamos lá, com a vovó. Goza todo mundo dessa vez, ele vai se danar. Manda abraço. Vai, vai, vai. Solta o bicho. Faz bem miloso, bem miloso. Vai. Atendeu. Alô, quem fala? Alô, quem fala? Perguntei primeiro. Alô, aqui é uma fã sua. Cascado, isso é trote, hein? Isso é trote. Não vem com essa. Como é que eu posso ter uma fã? Com essa miséria orgânica que eu sou? Como é que pode alguém ser fã meu? Então, então, então. Alô. Alô. Você não é miséria, não. Calma. Ai, uau. Você é o tipo que eu sonhava. Você é tão bonito. Verdade, santa. É. Me perguntaram que o mundo tem um trote. Você é o remédio que o meu médico me receitou. Então, você pode tomar quantas doses quiser. Ah, meu. É, pela sua voz, você deve ser um pão, hein? Sou um pão, sim. A padaria está aberta ao público. Você é tão espirituoso. É, eu faço meus trabalhos a sexta-feira mesmo, sabe? Não é espirituoso, você é muito engraçado. Eu dou minhas cacetadas. Agora, permita. Permita-me. Calequé. C-ca-cale... Caleu... Calequé. Eu sou professor de português, sabia? Eu estudo as línguas anglo-saxofônicas. Eu estudo... Quando eu pergunto... Eu sou professor. Quando eu pergunto... Calequé, do verbo calequeia. Calequeia. Eu calequeito, calequeia, eles calequetam. Então, quando eu pergunto... Caleque é o seu nome? Aí você responde. C-como é? Caleque é o seu nome? Ah, meu nome? É... Não sei se deva, né? Deva que eu pago. Deve eu pago. Peraí. Nome? Tá perguntando meu nome agora. Ah, já sei. Como é que chama aquela... Aquela empregadinha que mora ali na esquina? Qual? Aquele caco de telha? Aquela fiúda, né? Aquela derrota do Flamengo no fim do campeonato? É essa aí, é essa aí. É mais feio que a vida no escuro? É essa. Minha mão inteira. Clarinha, clarinha. Alô, alô. Aí eu tava em dúvida se devia dizer meu nome ou não. Não sei se você me conhece, mas meu nome é Clarinha. Clarinha. De repente, nós pode até se encontrar no escuro, hein, Carlinho? É mesmo. É, podia se encontrar. Mas aonde, hein? Eu vou te dizer. Você trabalha em um parque da cidade? Sei. Que tem aquele caminho cheio de flores? Sei. Pois nela não. É naquela praça velha poluída. Que tem um orelhão. Ah. Eu vou estar encostado naquele orelhão da praça. Tá legal. Você vem mesmo, Pan? Pronto. Escuta aqui, garotão. Como é que você vem pra me saber? Olha, eu poderia ir pelado pra nunca fundir. Como é que? Mas pode causar espanto. Modos que eu vou com um terno azul claro com a tinqueta. Tinqueta? Tinqueta. Filha do verbo tinquetar. Você não sabe que eu sou professor? Essa palavra vem do grego. Grego passou por latim. Tinqueta. Do verbo tinqueta. O tinqueto, o tinqueta, eles tinquetam. O verbo tinqueta. Você olha no dicionário e vê. Tinqueta. Pendura o caio que se usa nas roupas pra pendurar o preço. Eu tenho tanta coisa a te ensinar, filhota. E você, como é que vem? Uau, eu quero aprender muita coisa com você. E como é que vem vestida? Eu poderia ir assim de vermelho, que tal? Se você ver um avião de vermelho chegando perto do orelhão, sou eu. Você não vai faltar? Cinco e meio? Cinco horas, tá? Embaixo do orelhão. Que horas? Cinco horas. Cinco horas? Cinco horas. Cinco horas, não. Marca mais tarde. Mais tarde? Que horas? Marca mais tarde. Porque cinco horas, vamos de cinco e meia, vamos de cinco e meia, cinco e meia. Porque tá indigente aqui na parte. É um horário que o pessoal sai do cinema. Ah, é o pessoal tá saindo do serviço. Da fala do serviço. Alô, olha, cinco horas não dá, sabe? Eu me lembro que tem um compromisso. Pode ser às cinco e meia? Toda hora é hora para o amor, santo. Cinco e meia. Então vou te esperar. Cinco e meia, tá embaixo do orelhão. Tchau. Eu te amo. Quieto, Bob, eu te amo. Uau. Ele vai cair agora, nós vingamos dele. Agora nós vamos vingar dele. Eu quero ver a cara do Cearela, aquele cabeção de aeroporto. Quando ele chegar lá e não tem mulher nenhuma, a mina não pintar aí. Não, vai pintar. Vai pintar? Vai pintar. Você tá pensando errado, vai pintar. Nós vamos lá buscar a Clarinha lá, que tá trabalhando. A gente traz ela aqui. Repete que eu não entendi nada disso. Eu já falei cinco vezes a mesma coisa, tu não entendeu ainda? Tu não tem um vestido vermelho? Tenho. É isso que eu quero que você faça. Que se ponha um vestido vermelho, vem aqui pra pracinha, fica ali embaixo do orelhão. Vai chegar um amigo meu. Quando ele chegar, eu dou sinal pra você. Aí tu gruda. Mas gruda nele mesmo, pra valer, sabe? Não solta, não. Não solta. Pendura nos peixes dele. Isso, por mim. Joga no chão, é o que você quiser. Faz carque grebe, carque grebe. É aquele negócio de agarrar, tá apaixonada, tá agamada, tá ligada no cara. Entendeu? Entendi, entendi. É só isso que tu tem que fazer. Vai lá, bota o vestido de vermelho e não demora, que são quatro e cinco e meia. Ah, deixa comigo, deixa comigo. Mas é pra beijar mesmo pra valer, né? Princesa, principalmente, você tem que beijar bem no cangote. Não, não, não. Não, não. Não, não. Calma, não. Não, não. E o pior é que o palhaço não sabe de nada. Eu não sei por que vocês estão rindo. Nem quero ficar rindo, rapaz. Já são quatro, seis e meia, a clarinha não pintou. Não pintou, agora mesmo ele se canta e vai embora. E aí a gente não vai dar trofe nenhum no carro. E aí a gente não vai dar trofe nenhum no carro. E aí a gente não vai dar trofe nenhum no carro. É o bolo da minha vida. Meu namorado marcou aqui comigo e até agora não apareceu. Você sabe que carro pediu? A maior carro pediu. Eu marquei com a clarinha. Há mais de uma hora ela também não veio. Me deu mal o bolo. Quem sabe a gente juntar nossos bolos e fazer uma confeitaria particular. É uma... Obrigado, padrinho de terça. Essa não. Essa não. Ah, eu não aguento uma coisa dela. Será possível que a gente não consegue dar um troço nesse tearese, rapaz? O que que ele tem que a gente não tem? Ele sempre apronta com a gente e a gente não consegue aprontar uma com ele. Agora! Agora que você chega aqui! Mas não deu pra sair mais cedo? A minha patroa mandou encerrar até o fundo das cadeiras lá. E depois você sabe, né? Pra eu ficar sem boneca, né? Tem que dar um capricho. O capricho demora, né? É isso que eu não aguento. Eu marquei com você cinco e meia, tu me xinga aqui. Seis e meia. O Didi tava aqui até agora, agora ele já se mandou. E não adianta, tu se manda também. Pode se mandar. Eu me mandar? Perder minha viagem? Nem mostra! Já que não tem... Tu vai comer? Não!